Fala 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 Mais um vídeo bom Pra vocês Tchau Isolado 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 tudinho Você nadinha Fala rapaziada Beleza Fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal Hoje estamos aqui novamente com o Murder E eu já trouxe uma pessoinha Cadê a pessoinha? Oi pessoinha Oi pessoal, tudo bom pessoal? Oi pessoal, oi pessoal Eu só falo uma vez, você não vem não Não, você fala um milhão de vezes pro pessoal Não, você fala um Conta aí então quantas vezes eu falei Fala rapaziada, beleza? Eu vou estar dizendo que mais um vídeo bom pessoal Hoje eu trouxe um vídeo de Murder, né pessoal? Pra vocês, pessoal Eu não só falei uma vez Para, 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 para Te odeio E bom galerinha Se você gosta de Murder Por favor, já deixa o like daí já Porque é muito importante aí pro vídeo E pro canal, beleza? E é isso aí Por que você tem a botinha bonitinha aí ou não? Porque eu sou rica Ah é? Pera aí Pera aí Como que eu compro esse negocinho? Você não pode Calma Olha pra mim Agora tem até o chapéuzinho Cadê? E agora, onde fica o negocinho? Não tem Ah mano, eu quero um negocinho Eu cumpri, Luiz Ô lobão Ah Ah mano É, eu vou te mostrar uma coisa Você é rica? Eu sou rica Ah, eu quero ser rica também Não, você não pode ser rica Por que? Você só pode ser a cara Ah não, não, não Tira o print Tira o print Então galerinha A gente vai entrar aqui numa partida E quando a gente entrar A gente volta Péssimo, Luiz Vai começar, galerinha Que mapa que é esse, Luiz? Ah, é o mapa que eu não gosto Por que? Porque ele tem você Ai, grosso Ah mano Sabe o que eu sou? Vi Esse mapa aqui é uma ilha Sabe o que ele me lembra? Aquela que eu te dei só pra te dar? Não Ilha me lembra isolado Mano, ó Tem um rasker Lá onde o rasker tá? Onde, 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 onde? O raskerzão tá Não tem como chegar lá? Não Qual que é a graça de jogar com o hacker, velho? No jogo quadrado Né? Nossa Se fosse um jogo redondo Igual eu Eu tô sentindo que é o Wolf Não é Juro que não Eu não tô sem sprint Aqui, ó Aqui, ó Quem é Wesley dessa vez? Tira esse negócio Parece um esquimó, mano Eu sou um esquimó Ah, eu vou sair de perto de você Eu não quero você Como assim? Não quero ficar perto de você Eu vou atrás dos meus scraps Meus scraps da minha vida Mano, se você for ficar comigo Você não vai ficar com mais ninguém? Ah, é? É, assim É assim que funciona a coisa Assim que é a lei da vida? É Eu quero saber quem é o Murder Eu tô tentando achar esse corpo Mas eu só achei um até agora, velho Tô bem triste Tô falando que é o Stokes Será que o... Mano, eu não tô achando ninguém, Luiz, mano Eu tenho um hackerzão pulando lá, mano Por que ele tá pulando assim? Luiz, eu tô preso, Luiz Me salva Você tá preso? Tô preso, mano Ai, não Sai, sai, sai Ah, mano Você não morreu? Eu morri na lava, mano Você é o péssimo Mano, esse pá não tem Murder nessa coisa, mano É, tem que ter Murder Ele só está quietinho Ele está fazendo, comendo quietinho Cara, eu tô achando que é esses Stokes Vamos terminar com esses Stokes Quem come quieto, almoça e janta Frase da vida Novas Vai, Luiz Em quem eu atiro? Me diz o que eu atiro aí Deixa eu ver quem eu não gostei da skin Ah, eu sei quem que é Eu sei quem que é É o... Insano Insano Ele tem uma skin, tipo, do Zoom Tipo... Uma skin... Nossa Definei Que sniper que você foi, Luiz Fragou, né? E ainda matei o cara que ainda é só de... Só de prira Nossa, que sniper Fragou, né? Fragou, como é que é a cena, né? Aqui é com muitos anos de Combat Charms Ah, para Vocês já tomavam palma no Combat Charms Oh, filho Quando eu fui contigo Tu não deu nem graça Nem cheio Ah, coitado Coitado Eu aguentava 5 minutos de PVP comigo Não era PVP É o que? De novo, mapa desolado Eu não quero ver esse mapinha Eu não gosto dele Tu não gosta dele? Não, mano É uma ilha Gosta de quem? Eu gosto de você Tá, agora falando a verdade O cara voou, mano Que cara Ele tem a carinha dos anônimos Ele é hunker Pegar os scrap aqui Fazer o que? Aham Sei Aham Ah Pergou 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 Erou feio ainda Ah Você não transportou Não Você foi muito pisadinho Agora Você sabe disso, né Volta minha faquinha Volta minha faquinha Eu tenho que buscar ela? Tem que Ah, eu volto Rofão, cadê você? Ah, eu vou sair caçando Vou sair caçando Sabe que eu tô aqui Não Ah, errei de novo Errei de novo Erou Beleza, vou matar todo mundo aí Vai, vai, vai Vamos fazer a chacina aí Vai Um Ah, o hacker O hacker, Luiz Cadê o hacker? Cadê o hacker? O hacker voando O hacker voando Ah, morri Ah, mano Morreu Morreu pro hacker Ah, mano O hacker me matou Ah, mano Por que jogar de hacker, mano? Qual doença que ele tem, velho? Vamos pra outra sala Vai, vamos sair da sala do hacker Vai Bom, saímos da sala do hacker Que tava muito chato jogar com ele Vamos ver o que a gente vai ser Ah, o hacker tá aqui de novo Ah, sério, mano? Sim Ah, mano Mãe ele não tem, certeza Ah Ele tem um hacker Mano, qual que é a gasta de jogar murder com o hacker? Não sei, se fosse um HG, um Skyward Um coisa de PVB, mano Mas não É um murder, mano É só pra brincar Ah, mano Que raiva Que isso? Não é nada Os caras tão me pipocando aqui, mano Eu tô ouvindo Eu ouvi tiro Eu ouvi tiro Ouvi tiro Policial Tava me pipocando aqui Eu nem fiz nada Mas te mataram? Não Ninguém me mata Sou muito bom Mais ou menos Eu preciso ir arrumar 10 scrap Só que eu não arrumei nem duas Eu tenho uma já Chora Eu também tenho um Mano, por que que tipo Pro final da partida vai começando a ficar com mais scrap? Que o spawn aumenta Ó, o hacker é o O detetive é o hacker O hacker é o detetive Sério? Matou Ele te matou? Não O murder matou O Aylek E o hacker tá mirando nele O hacker tá atrás dele aqui, ó Vai no meio Vai no meio Olha ali, olha pra trás Vai pegar agora Olha, olha, olha rápido Eles tão trentando Vixe Eu tô vendo O hackerzão Contra o murder Isso, enrola o murder aí Que eu vou juntar scrap e vou te matar Pera aí Ele tá atrás de ti Ele tá atrás de ti Ai, não, não Moio, 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 moio Moio o moado 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 Ai, ele saiu Vai, hacker Mata o hacker Moio o moado Moio o moado Moio o moado Ai O hacker acertou Aí, cação Ah, ele moio o moado Fez alguma coisa Ah, mano E aí faltava só mais um scrap, Luiz Você põe um pouco nele Bom, entramos na partida Sem o hacker, eu acho Ainda bem Ô, Luiz Não, essa vez não tem Tem uma novinha aqui, Luiz Vai sarra na novinha Aqui a novinha, Luiz Atrás aqui Sarra novinha no grau Lembra dessa? Dá um beijo nela, Luiz Vamos dar um beijo nela Aqui, ela tá me querendo Você viu? Ela tá me querendo Ela tá olhando só pra mim, né Olha aqui, ó Vamos ver se ela vem pra mim Ou pra ti Ó Não, calma Vamos Novinha Eu que te apresentei Oi, Luiz Novinha Se preto fosse paixão E branco fosse carinho Que assim Você seria xadrezinho Seu pai é dono De uma oficina Que você é uma graxinha Seu pai é padeiro Que você é um sonho Seu pai joga mordo E essa... Ai, ai Não, 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 não Matei E essa boca aí Ela tá aqui Matei a novinha Matei a minha namorada Foi muito engraçado Porque tipo Tipo, você matou o bordo Aí ela ficou com você Tipo, ai, salvei a mocinha Matei também Não ligo Tchau Que novinha o quê? Quer saber de mulher agora mesmo Quer saber de dar uma zoada Ai, Luiz Já me comentei demais Vamos ver o que a gente vai ser agora nessa Ah, uma novinha Oi, novinha Novinha de novo Não, vou matar a novinha A novinha tá aqui comigo, Luiz? E aí? Pega ela aí Não quero Pode pegar? Pode pegar? Como diria o Luiz Tá rolando Tá rolando Tá rolando vários contatinhos Ai Ai, mataram a novinha, Luiz Luiz, Luiz Como não Ele quer matar a novinha? Ai, mano Eu não tô conseguindo ver Calma, calma, calma Calma Eu tô correndo Tô correndo Tô correndo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Luiz, me ajuda, Luiz Me ajuda, Luiz Tô chegando Tô trazendo o murder aqui Tô trazendo o murder aqui Cadê o murder? Onde é o... Aqui é o cloninho É o cloninho Eu te matei Ah, Luiz Tá na frente, filho Ah, Luiz Tu foi pra jogo Ah, Luiz Tu foi pra jogo comigo Tu não morreu ainda, né? Eu só te matei Ah, mano Eu só fui indo embora, calma Luiz, mira, mira pra trás Mira pra trás, mira pra trás Mira pra trás Mira pra trás Ai, ai Ela precisa tirar pra trás Ah, mano Se você não tivesse tirado em mim, mano Tudo por causa da novinha Eu tenho certeza Ele se matou Ele se jogou na... Tipo, ele tava na... Tipo, na tua frente Eu fui eu tirar Tu não saiu da frente Ele saiu Tudo por causa da novinha Eu tenho certeza Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Só tapia na cara afundada Assim, nessa tua cara Por causa da novinha Mas o resto A gente pegou por causa da novinha, Luiz Sim Bom, galerinha Voltamos aqui pra última partida Ah, mano Eu tô no cemitério Ah, eu também, mano A novinha também deve estar aqui, Luiz Ah, a novinha Nossa, ele me matou por causa da novinha Eu não quero mais saber de você Não, a gente matei por causa da novinha Você tá com cara de murder hoje, Luiz Quê? Você tá com cara de murder Ah Você tá com cara de murder Ah, quem dera Ai, mano Certeza que ele é, mano Certeza que ele é Mano, se eu fosse Tava bom, mano Eu queria ser o murder Você tá disfarçando, Luiz Felipe Eu te conheço Cara, eu tô falando sério Eu queria ser o murder Eu te conheço, Luiz Felipe A mina tá dando em cima de mim aqui, Wolf É Nossa, tá levando pro cantinho mesmo Eu levei pro cantinho Não, filho Tá atirando? Eu posso fazer aqui mais? Mano, alguém vai chegar aqui, mano Matando todo mundo, velho Você disse? Aham E você disse que esse alguém vai ser eu? Ah, eu tava com a arma Eu tava com a arma Eu ia atirando a cabeça desse desgramento Eu tô falando que é por causa da novinha que ele tá me matando Ah, levei ela junto comigo Ah, mano, eu ia atirar em você, velho Ah, Luiz Amor, saúde mãe, fiel Amor, saúde mãe Amor, saúde mãe Ah, vamo ver se você ganha parte, né, pelo menos Vai, vamo ver, vamo ver Cadê os outros lá, os outros cachoqueiros? Deixa eu ver Mano, tem um no cemitério Perde não, sério Deixa eu ver onde você tá Você tá... Nossa, cadê você? Tá no cemitério Cadê tu? Ó os dois caras aqui, os caras aqui Ah, tem um atrás da arma ali Ninguém viu ele ali, tá ligado? É, agora cadê o outro? Sabe onde você matou todo mundo? Sei Ele tá lá Achei Tá rolando, Luiz Eu vou combo Car as novinhas por aqui Vai, Luiz, mata ele Ele tá com a arma Ele tá com a minha arma Acerta a faquinha, acerta a faquinha Acerta a faquinha, vamo ver se é bom Vamo ver se é bom É o bitch, o grave O pandeiro e o carmaquim É o bitch, o grave O pandeiro e o carmaquim Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Ah, mano, Luiz é bom de merda Desce novinha Eu tô muito bom, mano, não tem como Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito O canal do Luiz tá aí embaixo na descrição Inscrito Ah, inscrito Para Dedos 10 Ah, bate Desumilde Idiota Bom, o canal do Luiz tá na descrição também Se inscreve lá Meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Tá aí embaixo também Me segue lá E é isso aí Um beijo pra vocês E para, Luiz Felipe O que você tá fazendo? O que? O que você tá fazendo? Fazer o que? Só tá andando Explodindo Para as bombas Porque Para as bombas É bomba É nada O que você tá fazendo?